Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção. Quem sabe usa o Inter, transforme o jeito de usar o seu cartão de crédito Inter, Mastercard, uma promoção onde você vai ganhar prêmios com o Banco Inter. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para vocês. Vamos dar uma olhadinha na plataforma de prêmios sorteio do Banco Inter. Qual é a promoção Leandro? Acompanhe comigo na tela do vídeo. Coisa do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem, aqui no canal Cartões de Crédito à Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Concorra a milhares de prêmios incríveis. Serão sorteados milhares de vouchers no valor de R$100,00 cada. E mais R$10,00 todo dia. É muito fácil participar. Cadastre-se seu CPF e seu nascimento. Use o crédito. Cada compra no valor de R$100,00 ou mais no crédito do Banco Inter, você vai ganhar um número da sorte. Cada compra de R$100,00 ou mais no crédito via Contactless, dois números da sorte. A primeira compra de R$100,00 ou mais no crédito, três números da sorte. E você vai concorrer a milhares de vouchers de R$100,00 a R$10,00 por dia. Vamos dar uma olhadinha no regulamento do cadastro. Meu cadastro eu realizei hoje, dia 7 do 12. Então, até o momento, foram processadas transações realizadas até a data do dia 8 do 11. Transações realizadas após essa data, que estejam de acordo com o critério de participação definido no regulamento, serão processados em breve e os números da sorte serão exibidos nesta área. Continue utilizando o cartão para concorrer, né? E aí vai mostrar os ganhadores, a guarde e o regulamento da campanha, certo? Vamos olhar aqui, então, o regulamento da campanha. Regulamento do plano de operação da promoção, quem sabe usa o Inter. Certificado de atualização, CK, está o número aí. Empresas promotoras, empresas mandatárias, Mastercard Brasil, soluções de pagamento. Está aí para vocês também. Resumindo o que eu acabei de explicar. Usou o crédito R$100,00 ou mais pela primeira vez, três números da sorte. Cada compra que você fizer de R$100,00 ou mais, através do contactless, dois números da sorte. Ou, cada compra que você fizer de R$100,00 ou mais, não sendo contactless, vai ganhar, então, um número da sorte. E os sorteados vão aparecer aqui, neste link, que eu vou deixar para vocês embaixo do vídeo, na promoção, quem sabe usa o Inter, aqui no canal Cartões de Crédito, Altarinda. É a primeira campanha que eu vejo do Inter realmente recheadas de prêmios, hein? São milhares de ganhadores que terão a sorte de ganhar R$100,00 ou R$10.000 do Banco Inter, hein? Show de bola! Quem tem o cartão Gold, Platinum e Black, já participam das promoções do Banco Inter. Aqui no canal, Cartões de Crédito, Altarinda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Altarinda. Até o próximo vídeo! Fiquem com o tempo! 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 Fiquem com o tempo!